Fala seus americanos de Araque, vou contar um negócio pra vocês pessoal A Harley Davidson do Brasil, do Brazil, gastando meu inglês de Araque que vocês conhecem muito bem Faz promoção, promoção cara das motos depois do super reajuste de preço Que as pessoas que são fanboy da marca não gostam de falar, coitadinhos Coitadinho da Harley Davidson, o dólar tá muito alto, por isso que o preço subiu, blá 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 Mas o fato é que a Harley Davidson do Brasil faz uma promoção, um financiamento de preços das suas motos Aliás, de preços não, uma promoção para adquirir as suas motos Vamos dar uma olhadinha nisso aí, aqui agora, no seu Moto Diário Depois de muita labuta, de choro, de reclamação com o aumento considerável dos preços das motocas Harley Davidson No Brasil, a marca anuncia no mês de agosto, é isso mesmo Umas ofertas exclusivas, especiais nas famílias Sportster, Softail e motocicletas que pertencem também à família Touring É isso mesmo pessoal, vamos dar uma olhadinha nessas ofertas aí Aqui, nós temos várias motocicletas que estão sendo negociadas A taxa de juros para todas elas de 0,99% ao mês Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Mas para ter uma taxa de menos de 1% ao mês, não é o ano pessoal Não é o ano, é o mês, isso é todo mês Juros sobre juros, juros compostos Você tem que dar pelo menos 30% de entrada Será que é um bom negócio? Será que cabe no seu bolso? Será que nós, brasileiros de verdade e americanos de Araque Temos condição, bala na agulha, cafunfa, cafuné, bufunfa para comprar esse tipo de motocicleta Será que é para um público fiel? Será que é para um público geral? Será? Vamos responder tudo isso aí, nesse vídeo de hoje Antes de partir para o vídeo, pessoal, se você puder, se inscreva como membro Motodiário E também acesse a motolojamotodiário.com Onde você pode adquirir camisas do movimento Sol Mais Custom Que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente Muito obrigado A nossa primeira motoca aqui da lista trata-se da Harley Davidson Sportster Iron 883 Uma moto que foi anunciada que não será mais vendida aqui nas terras tupiniquins Porque vocês são americanos de Araque É uma moto que está sendo vendida hoje por preço Se você quiser comprar aviso, chegar com dinheiro na concessionária Você leva essa moto por R$ 49.590 Mas se você quiser uma condição especial, a mamãe Harley Davidson dá para você Porque você com certeza vai poder pagar por isso aí Você dá 30% de entrada Paga 0,99% ao mês E suave prestações Isso mesmo, suave prestações De R$ 935,62 em 48 meses É isso mesmo, você passa 4 anos pagando a moto 4 anos pagando R$ 935,00 Se você fizer o cálculo aí Multiplicando R$ 935,62 vezes 48 Mais o que você deu de entrada Pagando aí 99%, 0,99% ao mês O que dá um total de 12,55% de juros ao ano Você, essa moto, terá um preço final de R$ 59.786,76 É, pessoal, você paga aí mais de R$ 10.000,00 de juros aí Em 4 anos diluídos aí Mas você tem que ter 30% de entrada para dar nessa moto Será que cabe no seu bolso? Nossa próxima motocicleta é a Fat Bob 107 Um motor de 107 polegadas cúbicas Que dá aproximadamente umas 1.700 cilindradas Um pouquinho mais, talvez Ano modelo 2020 2020 é uma moto que você Se você for com dinheiro na mão Contadinho em nota de 200 Ha 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 Nota de 200 Você paga R$ 76.100,00 Sem choro nem vela Paga a moto, leva para casa Mas a mamãe Harley te dá uma oferta exclusiva Ela vai financiar a moto para você Com taxas aí de 0,99% ao mês Que dá um total de 12,55% ao ano Mesmo condição da moto anterior Você paga 48 vezes Com taxas de R$ 1.423,21 Com 30% de entrada O que no final da história De R$ 76.100,00 Você paga aí para a Harley Davidson R$ 91.144,08 Para o Brasil Para você que é americano de Araque É até uma oferta até boa Vamos falar a verdade Ou não Será? Cabe no seu bolso? A nossa próxima motoca É um Sport Glide Que está aparecendo aqui na imagem para vocês Ano modelo 2020 2020 Você leva o seu dinheiro Paga R$ 86.000 Em nota de R$ 200.400 Só que se você quiser financiar E não tem dinheiro para pagar Porque você é americano de Araque 30% de entrada Mesma condição 0,99% ao mês 12,55% ao ano 48 vezes de R$ 1.612,00 Passa 4 anos O cara fica velho pagando moto Mas vamos lá É a condição que nós temos O que dá um total aí De R$ 103.327,20 É bem barato né cara Quem não tem R$ 100.000 no Brasil hoje cara Quem que não tem R$ 100.000? Porra Todo mundo tem Então De R$ 86.400 Que você poderia pagar com as suas notas De R$ 200 Você paga R$ 103.327,20 E leva para casa Uma Sport Glide 0km A nossa próxima motocicleta Trata de uma motocicleta tradicional Que chegou na linha da Harley brasileira Há pouco tempo É a Lowrider S Ano 2020 2020 Que pode ser comprado hoje Para bacatela De R$ 84.200 Para você que tem As suas notas de R$ 200 guardadas As suas economias De brasileiro de Araque Ah mentira De americano de Araque Então a moto Mesma coisa né 30% de entrada 0.99 ao mês 12.55 ao ano 48 vezes de R$ 1.572 E R$ 19 Que dá um total aí Com a sua entrada né De R$ 100.725 E R$ 12 Então de R$ 84.200 Você deixa aí A bagatela De R$ 100.000 É a moto do milhão né cara A Harley Davis É a moto do milhão Tudo custa mais de R$ 100.000 Na Harley Davis R$ 100.000 A bicicleta Já está Na família das Turing Vale para Turing Road Glide Limited Uma moto fantástica Maravilhosa Que com certeza Não cabe no meu bolso Cabe no seu bolso Ano 2020 2020 Ela sai pela bagatela De R$ 118.700 Você entrega 30% Desse dinheiro À vista né Que dá aí Quanto? Ih dá muito né Mais de R$ 30.000 Bem mais E você Paga taxa De R$ 0.99 ao mês 12.55 Ao ano E paga em 4 anos 48 vezes De R$ 2.206 R$ 73.000 Baratinha Na parcelinha Que cabe no bolso De todo mundo né E você Com certeza Pagará no final R$ 141.000 R$ 533 R$ 141.000 R$ 533.000 E R$ 4.000 Tem que pagar Até os centavinhos Que faz diferença No final aí Para motocas de nicho Estamos falando de motoca De nicho né Acredito quem quiser Então pessoal A última moto É a moto mais vendida Da Harley Davidson A moto Que disparada Todo mundo pensa Que é Sportster Nunca foi Nunca foi Nunca foi A moto mais vendida Da Harley Nós já falamos aqui Em vídeos anteriores Aqui no canal É a Harley Davidson Do Exterminador do Futuro I will be back É a Fatboy Fatboy Ano 2020 Modelo 2020 Sai por R$ 84.200 Tá Uma moto aí Que tá Bem em conta R$ 84.000 Pila Baratinho 30% de entrada 0.99 ao mês 12.55 ao ano 48 parcelinhas aí Que cabem bem no seu bolso É mais que um aluguel R$ 1.572,19 Você termina pagando Dos 80 Pagando não Pagando Seu brasileiro de Araque Americano de Araque Dos R$ 84.200 Você paga aí R$ 100.000 R$ 100.725 E obviamente Duas balinhas 12 centavos No final Porque você É um americano de Araque Então Estão aí pessoal Motocicletas Que estão em promoção Ano de fabricação 2020 Modelo 2020 Que você pode financiar A taxas aí De 0.99% Ao mês Dando 30% De entrada Se não der 30% De entrada Não tem como fazer Esse deal Com a Harley Davidson Lembrando que A partir do meio do ano As motos Entram já no modelo 2021 Então você vai estar Pegando uma moto 2020 Mas poderia estar Pegando uma 20 Fabricação E ano 21 Deve mudar Alguma coisa No grafismo Das motocicletas Bom Qual que é a opinião De moto diária Dessa história toda É uma boa coisa Tá pessoal Vamos lá Ruim não é Tá Se você comparar Com as taxas de juros Que são praticadas Pelos bancos No Brasil Nós já trouxemos Vídeos aqui Falando das taxas de juros São muito maiores Que essa O problema Não é a empresa A, B ou C Oferecer taxas de juros Reduzidas Isso é uma taxa de juros Reduzida Tá No Brasil O problema maior É que a taxa de juros No Brasil Ela é abusiva Comparado com países De outros Países de outros planetas Com outros países Como por exemplo Estados Unidos Que tem Talvez seja o maior Exemplo de taxa de juros Reduzidas Para financiamento De veículos No mundo Então assim 0,99% Pro Brasil É uma taxa Aceitável Apesar de que o cara Que faz isso aí É doido Varrido Porque o cara Não vai pagar duas motos Não está pagando Uma parcela Considerável De juros Nas motocicletas Então o problema maior Que as motocicletas Já tem um preço elevado São motocicletas De difícil acesso São motocicletas Sim De nicho São motocicletas Da elite Não podemos ser Inconsistentes Com a nossa linha De pensamento Mas nós temos hoje Uma fábrica De motos Custo No Brasil Que é para Motocicletas De nicho Para um público Diferenciado Essa é a grande realidade Porque Todas as motos Sem exceção Parece que Isso é apenas A família Sportster Você compra No financiamento Por menos De 100 mil reais Você compra 60 mil Uma Harley Davidson 883 Uma Iron 883 Que custaria 49 Ela vai para 59 Quase 60 As demais Talvez A Fat Bob Na casa dos 91 Mas todas as outras Que nós falamos aqui Acima de 100 mil reais Então a grande realidade É a seguinte Isso cabe no seu bolso Isso é uma realidade Para o povo brasileiro Talvez seja para várias pessoas Ou para algumas pessoas Mas para a imensa maioria É uma realidade muito distante Então Mas Não deixe de ser uma oferta Da Harley Davidson Para aquelas pessoas Que querem aí Pagar motocicletas Por 4 anos Consecutivos Fica com valor engessado Tem que ter uma entrada boa E Boa sorte Vamos lá Eu não vou trocar de moto Não tem condições financeiras Para tal E No entanto Nós sentamos aqui No conforto dos nossos lares E Morremos De inveja Dessa galera Que pode pagar esses preços De mais de 100 mil reais Em uma Harley Davidson Na americana De Araque Zero Kilômetro É só para que pode Ai 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 Que abraço Uai Ui São os pelas Sacos Ui Então é isso aí pessoal Videozinho de sábado Para vocês Curtirem No conforto do lar O nosso Moto Diário Muito obrigado pessoal Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você recebeu esse vídeo Pela primeira vez Pelo algoritmo do YouTube Se inscreva no canal Provavelmente Já somos 14 mil E você precisa fazer parte Dessa família Se você puder Acesse a motoloja Adquira uma camisa Do movimento Só mais custom Você ajuda a fomentar Os vídeos diariamente Aqui no canal Tenhamos todos Um excelente final de semana Aproveite seu dia E Boa viagem Daqui a pouco eu volto